Olá, meus amigos, meu nome é Adolfo Saxida e eu quero falar sobre a herança bendita que o presidente Jair Bolsonaro deixa para o nosso país. Taxa de homicídios é a maior redução em 40 anos, ou seja, sucesso de nossa política de segurança pública. O marco do saneamento é a maior revolução estrutural ambiental de nosso país, fundamental para cuidar do meio ambiente, é cuidar dos lixões e do saneamento básico. Nós fizemos redução estrutural da pobreza com ampliação para mais de 4 milhões de famílias no antigo Bolsa Família e triplicamos o valor agora no Auxílio Brasil para 600 reais. O emprego e a renda batem recorde em nosso país, 100 milhões de brasileiros estão trabalhando. Pela primeira vez na história, a inflação brasileira será menor que a americana e o nosso país vai crescer mais que a China. Nós reduzimos em 43,9% a tarifa de Itaipu, isso junto com outras medidas implica que para o próximo ano já tem uma redução de 10% na tarifa de energia, uma redução também estrutural no preço dos combustíveis, 40% aproximadamente das empresas estatais foram privatizadas ou fechadas, o mercado de capitais multiplicou por 5 no nosso período e multiplicado por 6 no número de brasileiros que investem na Bolsa. Dizem de uma tal de herança maldita na educação. Poxa, ficaram 22 anos na educação PT e PSDB, nós estamos há 4 anos, 2 anos de pandemia, vem nos acusar a nós disso, a herança maldita, nós recebemos no passado. Temos que falar da paz no campo, o número de invasões caiu, o número de títulos de propriedade bateu recordes, graças ao presidente Jair Bolsonaro, as obras concluídas, transposição do São Francisco, pontes, estradas, a nova ponte ligando Brasil e Paraguai, quero falar do decreto do lítio, da nova lei de minerais nucleares, que facilita a parceria pública e privada nessas áreas, redução estrutural de 13 impostos, que nós diminuímos pela primeira vez na história, nós reduzimos para sempre alguns impostos e a arrecadação aumentou. A relação dívida PIB no Brasil vai cair em relação ao começo do governo, exatamente o oposto do que acontece no resto do mundo. O resto do mundo está mais endividado, a nossa situação fiscal melhorou. Do nosso lado econômico, nós insistimos no binômio econômico, consolidação fiscal e reformas para o mercado, para o aumento da produtividade, nova lei de saneamento, nova lei do gás, novo marco de cabotagem, autonomia do Banco Central, uma série de medidas que vão beneficiar o Brasil no longo prazo. Fiquem com Deus e fiquem com essa herança bendita, que o presidente Jair Bolsonaro lega à nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado.